Fala galera, estou chegando aqui na casa do Felipe, dia de chuva horrível, olha só que porcaria, estou todo molhado, olha a blusa do Mickey, que legal, ficou bonitinho de Mickey? Venho aqui para falar com vocês de novo sobre a questão que estava falando hoje da peça de teatro, que é muito legal e é uma coisa que eu jamais imaginei que fosse acontecer na minha vida e são coisas como essa que você pode perseguir, tipo, lutar para que aconteçam, mas para isso você precisa ter um estímulo constante. Mas eu ultimamente eu fico lutando para não perder o estímulo, porque às vezes é difícil você abrir mão de vida social e essas coisas, mas você tem que ter alguma coisa, ler, se informar e eu na verdade eu gosto muito de ler, depois eu boto os materiais que eu gosto de ler e eu vejo muito o Instagram do Rafa e o canal dele, porque são palestras motivadoras e é um cara top de marketing e de gestão, porque às vezes a gente precisa assim, olha assim e fala, caraca, sabe que estou no caminho certo e tudo mais e você vê que tem mais pessoas na mesma levada que você, na mesma vibe que você, entendeu? Você às vezes tem que abrir mão de vida social, abrir mão de coisas que parecem ser legais no momento para perseguir aquilo que você realmente quer, você não vai chegar lá sem lutar por isso, sem abrir mão por isso e o Rafa explica muito bem isso, então segue aqui o Instagram dele e no próximo story, segue o YouTube dele e você arrasta para e confere lá no Instagram, então segue agora e arrasta para cima e se inscreve no canal dele que ele faz várias lives e várias coisas legais e eu prometi para ele e isso vai acontecer quando eu tiver um pouquinho mais de tempo, eu vou aparecer lá e a gente vai responder várias perguntas juntos para vocês, então já confere lá. E aí E aí E aí E aí E aí